E está começando aqui mais um programa campeão de audiência na Amaral TV Programa Louro Lourenço e Léa Show Simbora Louro Beleza vovó Amaral, olá minha gente Estamos aqui para apresentar mais um grandioso programa Louro Lourenço e Léa Show como sempre Eita e hoje é um domingão de Páscoa Boa Páscoa para todo mundo E eu quero dizer o seguinte Hoje eu vou cantar ao vivo Aqui com meu amigo Manelzinho do Teclado Esse grande maestro daqui a pouquinho Eu quero chamar primeiro esta garota que nos acompanha por todo o Brasil Que ela realmente é um grande sucesso Ela é a rainha dos artistas do Brasil inteiro Porque ela é bem paparicada E eu digo para vocês que esta garota que ela Essa garota que ela leva os artistas para vários programas Não só aqui para o programa da gente Como vários programas dos outros artistas, outros apresentadores Eu estou falando da nossa querida Esta mulher porreta que vem diretamente do sertão baiano Das margens do Rio São Francisco Vem aqui Léa Show Ok, obrigado Você fala demais sobre mim Muito bem Porque você merece Você merece tudo Léa Pelos alunos Olá internautas Obrigada pela audiência Estamos aqui ao vivo e a cores para levar alegria para vocês Muita música Muita gente bonita aqui presente para cantar E alegrar esse domingo de Páscoa Eu agradeço de coração a todos vocês Pela audiência E para aproveitar Mandar beijos e abraços para os nossos amigos Isso Vou mandar primeiro Loura Para os nossos amigos lá do SBT Para o Ratinho Para a Pavorou Para a Érica Para a Renata Para o Murilo Isso Também para a nossa grande amiga Érica Mandar também para o Ricardo Campos Um amigo que também Faz, também leva artista Marcelo E meu amigo lá da Bahia O Lula Beijo Lula Boa Páscoa para todos vocês aí E também aproveitar Mandar beijos e abraços para quem aí Isso Vou mandar um grande abraço Para meu amigo Estende Melo Estende Melo que dia Quando eu no mês de maio Vou estar lá cantando Maio não, junho É 11 de junho 11 de junho Estou lá cantando Estende Melo Meu amigo Estende Melo Um abraço, um beijo No seu coração E também Lucas de Alencar Um grande apresentador Um abraço E também Batista de Alencar Um grande abraço Um beijo no coração Dona Izete Costa Do Vale do Paraíba Lá de Taubaté Grande apresentador E sua esposa Fumier Mandar beijos também para o Cauã Ros Lá de Taubaté Beijo também para a Gina Ariete Alba Chaves Muito bem Também Mirabel Viola Viola e Santiago Lá de São José dos Campos Sim E também Jacareí E Vanderlei Souza e família Vanderlei Souza Um abraço Vanderlei Família Todos seus familiares E todos nossos amigos Internautas Jacinto Viola de Guarulhos Um abraço Um beijo no seu coração Uma boa Páscoa Para vocês e seus familiares Jacinto Viola É isso aí né É Muita gente assistindo Amaral TV Pelo Facebook Pelo Youtube Um beijo para todos vocês Que estiverem aqui Acessando o nosso programa Aqui que será ao vivo Levar muita alegria Para vocês Obrigada Internautas Esperem por nós Até as 17 horas Estaremos aqui para Levar muita música Bonita para vocês Não é Loro É isso aí Cadê meu galo Que não canta hoje O bichinho está com fome Mas daqui a pouco Ele vai cantar Daqui a pouco O bichinho canta E agora eu vou chamar Para cantar bonito aqui Não Pera aí Deixa eu falar Para tocar bonito aqui Nosso querido amigo Manelzinho dos Tecrados E Loro Lourenço Vai cantar agora Aê Eita aí Manelzinho Tudo bem amigo Está tudo bem O microfone Para ele falar alguma coisa Está tudo bem Fala aí Alguma coisa Está tudo jóia Vem para cá Vem para cá Vem para cá Primeiro Boa tarde Boa noite Tudo bem A todos os internautas A produção Vovô Amaral E eu mandando um abraço Para o pessoal da Zona Leste Para o Nordeste Muito bem Enfim para todo mundo aí Para todo mundo E a gente vai fazer ao vivo aqui Ao vivo E ao vivo cara Para o Brasil e o mundo Deixa o telefone de contato Para quem quiser te contratar Diga aí Para contato e contrato Exatamente Para o contrato É o 11 Primeiro o 9 80 20 27 94 Fala com o Manelzinho dos teclados E amigos Falou Brasil Todo o Brasil Beleza Beleza Maravilha É isso aí Chique Último Aquele show agora Com o Louro Lourenço E o Manelzinho dos teclados No passado No passado eu sempre cantava ao vivo Em todas as programações No show Fiz muito show Nesse meio do mundo Nos circo E nos bailes Tudo quanto foi lugar É bom que o Galo está cantando O bichinho comeu bastante milho Né? E hoje Me deu na cabeça De eu cantar Conjunto com o Manelzinho Do teclado Uma música ao vivo Aqui É ao vivo Não é o CD rodando É ao vivo mesmo E vocês aí Internautas Que me ajudam muito Quem é o cantor? Quem é o cantor? Aê Eu vou cantar Quem é o cantor? Com o meu amigo Manelzinho Aqui no teclado Eu vou cantar Fuscão Preto Olha lá Bonito Bonito Me disseram que ela foi vista com outro No postão preto pela cidade a rotar Bem vestida em boa dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Que for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vejo o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Lá No som preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Tão preto Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez de coronar Bonito Aê Brasil Aê Brasil Bonito Bonito Me disseram que ela foi vista com outro No postão preto pela cidade a rotar Bem vestida em boa dama da noite Esperando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Que for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vejo o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor O som preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar O som preto Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez de coronar Aê Brasil Bora Bora Brasil Tá bom Tá vendo? Que coisa boa rapaz Vamos mais uma Tá gostoso pra danar E os internautas tá gostando Você gostou? Paga 10 Tem que pagar 20 O dobro Agora nós vamos Vamos cantar mais uma música Que é muito conhecida em todo mundo Do nosso querido e saudoso Gonzagão Asa Branca Olha Bonito 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 Eita coisa boa, rapaz Obrigado, menino É um arregaço, meu companheiro Tá vendo? A gente, cada dia passa A gente tem mais é que aprendendo mais ainda, né? A gente nasce aprendendo E vamos embora aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, né? É, sempre tem alguém que sabe mais Mas todo mundo chega junto, né? Mas parabéns, viu, Manezinho? Novamente o telefone de contato 980-2027-94 Fala com o Manezinho do Teclado Se não, fala com o Louro Lourenço também, tá valendo A Leia Show, tá bom? Vou mais um aqui, né? Vou mais uma Vai mais uma música! Solado aí com o Manezinho Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lindo, lindo, lindo Você não vai tirar o aparelho daí Porque no final do programa Nós vamos encerrar Eu cantando aí alguma coisa É, pode deixar ele lá Obrigado para as dançarinas aqui Parabéns para vocês aí Viu? Ei, vovô Amaral, é você, né? Falou, gente, ó Muito obrigado a vocês aí Daqui a pouquinho, irmãezinha, você volta, viu? Daqui a pouco, deixa o aparelho aí Porque o aparelho aqui é muito bonito Dá muita alegria e enriquece o programa É isso aí, minha gente O programa está no ar, é ao vivo Para todo o Brasil Amaral TV A qualidade que você vê E hoje é domingo de Páscoa Boa Páscoa Ah, muito bem Eu quero trazer para vocês Essa linda garota Que canta como nunca Realmente é sucesso Por onde ela canta E além do programa Aço dela Que ela Ela apresenta Eu quero chamar para vocês A lindinha Beija-flor A poeta Beija-flor Vem aqui, beijinho Alô, gente linda Tudo bem? Beleza, amor Mais uma vez Muito obrigado pelo convite Muito obrigado Obrigado, digo eu Pela sua presença aqui Ô, é gente linda Nós vamos cantar bonito, né? Vamos cantar bonito Solta aí o forrozão Vovô Amaral Solta o som, aé Lindinha Poeta Beija-flor Poeta Beija-flor Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonita, sou gostosa Já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonita, sou gostosa Já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonita, sou gostosa Já nasci assim Com esse corpinho Bonito e sensual Menino, se eu te pego Vai ficar legal Quando subo no palco Eu boto pra quebrar Eu beijo, eu beijo Passa o povo delirar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonita, sou gostosa Já nasci assim Cheguei, cheguei, cheguei Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonita, sou gostosa Já nasci assim Com esse corpinho Bonito, é mesmo homem Oh, acho que só nasci assim Oh, acho saco Eita Vai mais? Simbora, vovó Maral Amaral TV A qualidade que você vê Hum, é bom demais, Júnior O som dos paredões Meu pai é um doutor Meu tio, engenheiro Meu irmão, professor Meu mãe, enfermeiro Meu pai é um doutor Meu tio, engenheiro Meu irmão, professor Eu sou a poeta Poeta do amor Eu sou a poeta Poeta, beija-flor Minha mãe, enfermeiro Meu pai é um doutor Meu tio, engenheiro Meu irmão, professor Minha mãe, enfermeiro Meu pai é um doutor Meu tio, engenheiro Meu irmão, professor Eu sou a poeta Poeta do amor Eu sou a poeta Poeta, beija-flor Eita coisa boa Obrigado, loiro Obrigado, povo amaral Aô, potência Telefone de contato Para contrato 1194-58-530-22 Falar diretamente com a lindia poeta O que a Leia achou, né? A Leia achou O telefone da Leia achou Ela não está aqui em momento Mas eu vou falar 11 São Paulo 818-317-17 É o zap 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 da Leia É isso aí Chegou, a Leia chegou Então Quem quiser contratar lindinha poeta Beijo a flor Louro Lourenço E vários cantores Que passarem por aqui Pela Amaral TV E passarem nossos programas É só ligar 9-818-317-17 TINZAP 11 São Paulo Não esqueçam, hein? Ligam para a Leia achou Que eu levo em qualquer lugar Do Brasil e do mundo Beleza É isso aí, Leia achou E o Louro Lourenço Muito obrigado Mais uma vez É show, papai Tá bom? Falou, gente linda Obrigada Por nada É show, papai E boa pássua, né? Agora vamos chamar essa menina Eita Quem vem Quem vem agora, né? Chamar essa menina aqui Que é sucesso Sucesso garantido E programa aqui na Amaral TV Andradina Guerreira Vem aqui, garota Tudo bem, linda É Tudo bem, graças a Deus Pega o microfone Beleza, beleza Obrigada, Leia Pelo convite Deus abençoe você Você A todos vocês Eu faço uma pergunta Para você Pode perguntar Por que guerreira? Guerreira porque É brava? Todas as mulheres É brava? Todas as mulheres Assim como eu Lindinha Poeta Essas meninas aqui Nós somos guerreiras Mulher guerreira Quem é o cantor? É aquela que trabalha Galé é porreta É porreta É retada É retada Tudo isso e muito mais É retada Mas não deixa de não ser guerreira Mulher guerreira Todas as mulheres São guerreiras Muito bom demais E os homens também É guerreiro Está pensando o que? Está bom Vamos cantar Vamos cantar O que você pensa Que é bonito ser feio? Está vendo? O que você pensa Que é bonito ser feio? Cala a boca, moleque É o menino É o menino É o menino A rocha menina Eita Obrigado pelo carinho Gente É pra vocês Arrebenta tudo Beleza Diretamente Do Dananos Show Ao vivo e a cores Pra vocês Amadina Vieira A guerreira do forró A rocha menina É muito demais Junho Você me encontrou Me fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar você Assim como há estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero com você Sem você Sem você Não sei viver Agora me abandona Diz que não me ama Sem você Não sei viver Sem o calor Da nossa cama Você quer matar papai Zóiã Você quer me destruir Me ferindo O que eu quero É ficar contigo Você quer matar papai Carlos dos teclados Ligado, né? Achou? Você me encontrou Me fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar você Assim como há estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero com você Sem você Sem você Não sei viver Agora me abandona Diz que não me ama Sem você Não sei viver Sem o calor Da nossa cama Você quer matar papai Zóiã Você quer me destruir Me ferindo O que eu quero É ficar contigo Você quer matar papai Você quer matar papai Zóiã Você quer me destruir Me ferindo O que eu quero É ficar contigo Não quero amar Faz-me como amiga Você quer matar papai Zóiã Você quer me destruir Me ferindo O que eu quero É ficar contigo Não quero amar Assim como amiga Você quer matar papai Zóiã Você quer me destruir Me ferindo O que eu quero É ficar contigo Não quero amar Assim como amiga Carlos Carlos Que suave Vai pra lá cachorro Pois sem querer Querendo Vindo Vindo Obrigado 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 pelo carinho Tudo de bom né Muito obrigado Deus abençoe você Deus abençoe você Telefone e contato 3 8 Tem o teu programa Ah sim Dia 4 Dia 4 Do 5 Vai ser no sábado Vai ser no sábado Agora hein gente Isso A partir das 13 As 15 horas Daqui a 15 dias Daqui a 15 dias É no sábado Dia 4 Vai cair no sábado Dia 4 Liga lá Liga lá pra Andradina Os 38590542 E pronto E muito obrigado Pelo carinho de vocês Meninona O casalzinho que eu amo Essa menina Com que você vai dar trabalho Os pais Amo vocês Vai dar trabalho Deus abençoe Deus abençoe É isso aí minha gente Boa Páscoa O programa está no ar Não pode parar Tchau meninas Beijo Beijo Vai com Deus Eita vem pra cá Ele abençoe Está tudo realmente legal Né Leandro Exatamente Nós vamos trazer Pra cantar bonito Uma garota Essa menina Que pela primeira vez Em nosso programa Vai cantar uma música Show de bola E cantando bonito Claro Eu vou levar ela pro ratinho Tá bom Muito bem Então ela se chama Cidinha ali Vai entrar aqui Cidinha Vem pra cá já pra ela entrar Vem aqui Tá bom Cidinha Tudo bem querida O microfone pra ela Obrigada pela presença Quer desligar o microfone Ou ligado Opa Obrigada a eu Pelo problema Tá bom Quer deixar ligado É Aí Afastar Solta o som Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar Se eu cortar não faz mão não Não, não, não Então segura que lá vai E tem papai Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar Se eu cortar não faz mão não Não, não, não Então segura que lá vai Ai, ai Então segura que lá vai Ai, ai Sua mãe não briga não Não, não Lá detrás do portão É, é Se eu cortar não faz mão não Não, não Então segura que lá vai Ai, ai Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar Se eu cortar não faz mão não Não, não Então segura que lá vai Ai, ai Então segura que lá vai Ai, ai, ai Então segura que lá vai Ai, ai Então segura que lá vai Ai, ai Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar É, é Se eu cortar não faz mão não Não, não, não Então segura que lá vai Ai, ai Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar Pois sem querer, querer Se eu cortar não faz mão não Não, não Então segura que lá vai Ai, ai Então segura que lá vai Ai, ai Eu não vai não Sua mãe não briga não Não, não Lá detrás do portão É, é Se eu cortar não faz mão não Eu não vai não Então segura que lá vai Ai, ai Se eu pedir você me dá Um pedacinho do joar Se eu cortar não faz mão não Não, não, tô segura que lá vai, ai, ai, tô segura que lá vai Quem é o cantor? É isso aí, garota, parabéns, viu? Tem um balanço muito bom, a música, pô, vai letra sua? É, bem, parabéns, né? Beleza, fica aí, isso, é letra mesmo, né? Olhando ali na, aí na câmara, né? Parabéns, né? Obrigada. E a Leia quer levar você no ratinho. Sim, ela quer levar no ratinho, é. É, graças a Deus, né? A gente vai, né, claro, essa oportunidade é rara, né, não podemos perder. Teu telefone de contato para contrato? É, 011-24-96-0228. Isso. É, 965-416-641, esse é o meu zap, né? O seu zap. É. É, pode falar, novamente. Pode falar. 011-24-96-0228. É, o fixo, esse é o fixo, agora o meu zap. Meu zap. Que é 965-416-64-1. E falar com a Cidinha Lima. Falar com a Cidinha, ó. Isso, né? Diretamente comigo. Com você. Com você mesmo. Sim. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Chega no último, né? Abraço, mando para minhas amigas, do trabalho, meus familiares, né, que estão me apoiando nessa nova caminhada. Muito bem. E para todos os internautas. Se gostarem, é só chamar que eu estou aqui. Chamou, chegou. É igual pizza. Chegou, é. Chamou, chegou, né? Igual pizza. Tá bom. Obrigado, viu? Aí, Lê, trazer o outro cantor aí. É, minha gente, muito obrigado de coração, né? Vem mais vezes aqui, viu? Opa, com certeza eu venho sim. Beleza. Obrigado. Obrigadão, hein? Tudo de bom. Deixa eu pegar aqui o microfone. Obrigado, viu? É isso aí, minha gente. Está no ar. O programa está no ar. Não pode parar. Agora vamos trazer mais um grande artista para cantar bonito aqui neste programa. E é ao vivo, cara, para o Brasil e o mundo. É isso aí. Está aqui, né? Vem aqui. Anuncio o cantor. Amaral TV, hoje estamos aqui fazendo um programa lindo para você. Os nossos cantores hoje ficaram de vinho. Infelizmente, o Páscoa já viu, né? É, não é fácil. Todo mundo em casa, passeando, passando com a família. A gente tem que entender. Tem que entender. Então fazemos o possível para alegrar vocês e levar muita música bonita. Muito bem. E trabalha em música bonita. Vem aqui para cantar bonito. Seu Euclid Silva. Entra aqui, seu Euclid. Aê, garoto. Tudo bem, lindo? Está tudo bem com você? Obrigado pela presença. Obrigadão por fazer assim. É melhor para ti. Isso. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. A câmera quer pegar. Está tudo bem, né? Quem é o cantor? É, vai cantar agora, viu? E o galo canta, né? Quem é o cantor? É o que... É isso aí. É? 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 Quer ligar? Está ali ligado. Quer ligar? Está ali ligado. Viu? Está bom? Vamos cantar. Solta o som. É a música que fala do Lava Jato. Foi no ratinho e rebentou a boca do balão. Doutor Joaquim Barbosa, nosso ministro de ouro, passou o fio da milhada para o juiz Sérgio Moro. O doutor Moro, sabendo que era o momento exato, viajou para a Europa para estudar a Lava Jato. Parabéns, parabéns para o Supremo e a Polícia Federal, todo o Ministério Público, Lava Jato e Coisa e tal. A Lava Jato foi a Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. A Lava Jato foi a Lava Jato foi a Lava Jato e a Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. Doutor Joaquim Barbosa, nosso ministro de ouro, passou o fio da milhada para o juiz Sérgio Moro. O doutor Moro, sabendo que era o momento exato, viajou para a Europa para estudar a Lava Jato. Parabéns para o Supremo e a Polícia Federal, todo o Ministério Público, Lava Jato e Coisa e tal. A Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. A Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. A Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. A Lava Jato foi a melhor ratuíra para pegar as ratazanas da política brasileira. Parabéns, viu? E você, a Lava Jato levou lá no ratinho, você arrebentou a boca do balão, né? Euclides Silva. Só que o Marquinhos fez um cachorrado lá, você viu, né? Foi, né? É, mas é assim as coisas, né? É, é, as coisas é assim mesmo, né? Isso aí. Vai que vai, né? É, vai, vai campeão. É, que você cantou e se deu bem, né? É verdade? É. Ah, pois, telefone de contato para o contrato, ó. Telefone de contato. Olhando na câmara. É o Cris de Silva, é, 011-985-96-0620. Muito bem. Eu Cris Silva. Muito parabéns, viu? Quem quiser se comunicar comigo, é só ligar. Quer falar? Um abraço e beijo para quem? Um abraço e beijo para toda a turma do Ratinho, aquelas minhas maravilhosas. E o Ratinho também. Também. E para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. E para também o nosso amigo Amaral, TV, gente fina, que nos dá condição de sair, de viajar, a mão da fora. Tá certo. Obrigada, Sr. Cris, pela presença. Venha sempre que puder, viu? Quer vir dia 4? Volte aí no sábado, tá bom? Obrigada, tá? Obrigadão. Eu vou trocar aqui. Amaral TV, estamos aqui para você nos ver. Esse aparelho aí é melhor para você? Esse é melhor, viu? Tá. É isso aí, minha gente. O programa está no ar. Não pode parar. Chegando mais um grande artista para cantar bonito para todo o Brasil, né, Lé? Isso mesmo. Vou chamar para cantar bonito aqui na Amaral TV, programa Louro, Lourenço e Léa Show. Esse menino que estava sumido, apareceu. Carinha Show! É aqui, garoto. Entre aqui, carinha. Tudo bem? Melhor agora com você, menino? Vamos cantar bonito. E você anda sumido, rapaz? Eu estava sumido aí. Apareceu. Apareceu de novo. É, beleza. Vamos divulgar o trabalho aí. Mas está tudo bem, né? Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem, né? Ah, está bom. Agora eu vou... Aí, eu sempre vou ficar aparecendo. Graças a Deus. Ele não vai na... Sumido, porca. Ele vai. Vamos cantar. Ele não vai na... Ele está aqui. Graças a Deus. Aí, tá vendo? Solta o som! Por isso, é o Carinha Show! Amanhece o dia, aquele corre, corre. A cidade não para, São Paulo, grande metrô. Era de oportunidade da futura. Aí, lá sei, sei bem o que estou falando. Então, venha, pode crer. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de muita gente boa. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de todas as pessoas. Onde cai a noite, por é diversão. As pessoas felizes, curtindo de montão. Liberta as mulheres, eleitante e sensual. Desfilando na avenida, joga seu astral. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de muita gente boa. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de todas as pessoas. Onde cai a noite, por é diversão. As pessoas felizes, curtindo de montão. Liberta as mulheres, eleitante e sensual. Desfilando na avenida, joga seu astral. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de muita gente boa. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de todas as pessoas. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de muita gente boa. É São Paulo, terra da garoa. Doas de toda cidade, de todas as pessoas. Legal, carinha soa, quer ouvir para a coisa? Sucesso! Ela não era o TV, é sucesso! Foi sem querer querer De muita gente boa, é São Paulo, terra da garota Do ajuto da cidade, de todas as pessoas É São Paulo, terra da garota Do ajuto da cidade, de muita gente boa É São Paulo, terra da garota Do ajuto da cidade, de todas as pessoas Obrigado! É isso aí minha gente, é o Carinha Show Dando o seu recado Carinha! Carinha Show, cantando bonito para o Brasil e o mundo É assim que eu gosto, é assim que eu quero Eu ansei na ouvir o de bem divagadinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela falou no meu ouvido, sua vida achou É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela me perguntou se eu estava sozinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha mãe está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Mas se tu está afim, teu amor eu quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha mãe está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela vem na humilde bem devagarinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela falou no meu ouvido, soma e baixinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela me perguntou se eu estava sozinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha amada está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Mas se tu está afim, teu amor eu quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha amada está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela vem na humilde bem devagarinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela falou do meu filho, sua vibaxi É assim que eu gosto, é assim que eu quero Ela me perguntou se eu estava sozinho É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha mãe está ausente, mas eu ainda quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Mas se tu está afim, teu amor eu quero É assim que eu gosto, é assim que eu quero Minha mãe está ausente, mas eu ainda quero Sucesso é só sucesso, aê, valeu, tá tudo jóia, tá tudo jóia, graças a Deus, esse disco é novo, esse disco é novo, é novo, não, isso aí é a disco antiga, eu tô esperando fazer um CD novo, Ah é, é mesmo, mas tá bom, tá danado, é porque meu, eu tô um pouco aí com dificuldade a juntar na grana, é pra fazer um CD melhor, uma coisa boa melhor, mas tá bom, isso aí tá bom, viu, e eu acredito é que futuramente pode ser sucesso, é, com certeza, eu vou pôr alguma errada aí, lutar, tentar ir atrás, é, pra ver se faz alguma coisa, Carinha, vê se você não some, viu filho, não, beleza, a gente sente falta de você aqui, sente falta, eu vou aparecer agora, sucesso, dia 4, Vou vir, dia 4 eu já tô aqui de novo, tá confirmado, é no sábado, se Deus quiser, então tá bom, a gente aguarda você no sábado, daqui 15 dias, beleza, tá bom, obrigado, viu Deus, obrigado, telefone de contato, por favor, o meu telefone é 97108610, Carinha, Vanderlei, já no Facebook, o e-mail, e é escarinhagmail.com, muito obrigado, Tute, você precisa atender o telefone, que eu liguei 10 vezes, pra você, você não atende, eu não atender, é isso mesmo, eu não tô atendendo o celular mais, é por causa das cobranças, Ah é? Muita cobrança, então, muita cobrança, é melhor não atender, é melhor não atender, mas você olha lá, aparece minha foto, aí você atende, rapaz, eu atendo, beleza, Aô, potência, porque aí você sabe, sendo ela não é cobrança, né, é, tá bom, é, beijo e abraço é pra minha família, os filhos, tá tudo em paz, graças a Deus, e uma boa paz, que pra todo mundo, que todo mundo seja feliz, beleza, obrigado, tudo de bom pra ti, viu, brigadão, viu, um abraço, valeu, tá bom, valeu, é isso aí, minha gente, está no ar, E não pode parar, o programa está no ar, não pode parar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, fica aqui, vai pra lá, vem pra cá, meu galo, canta ou não canta? Canta, o bichinho canta, tá com fome, né, canta? E o gato meia, não meia, é, o galo vai cantar, vamos trazer novamente para nós, canta, tá bonito, este grande solista, é, Manoelzinho dos Tecrados, é sucesso, gente, é grande sucesso, toca aí a vontade, aí, beleza? Canta, Manoel, chique no último, canta para suas fãs aí, Manoel, agora é melhor ainda, Viva nós e viva tudo, viva o Chico Barrigudo, e Manoel, canta para suas fãs e oferece para elas, Para toda a galera aqui do Vovô Amaral, enfim, para as minhas fãs e para o Brasil todo Você tem fã? Eu não tenho É isso aí, bonito, Manoelzinho do Chico Barrigudo, tocando bonito aí, depois eu vou encerrar cantando com ele, duas músicas Manoelzinho do Chico Barrigudo, e Manoelzinho do Chico Barrigudo, e Manoelzinho, Tá chegando o Vandero da Sousa, é isso aí, garoto, boa fata, boa pra vocês, seus familiares, já mandamos no ar e fazendo bem Música 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 Bonito 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 Eita Que coisa boa, rapaz Tudo bem, legal Parabéns, viu? É sucesso garantido Agora eu vou cantar uma música junto com você Você vai me acompanhar, se Deus quiser, né? É sem ensaiar É ao vivo É como hoje eu resolvi cantar ao vivo Aê, vamos cantar É o xodó Aê! Que falta eu sinto De alguém Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer O xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Boa! 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 Falta eu sinto de um bem, que falsa me faz um contor Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida sem a canção Eu só quero um amor, que acabe o meu viver Eu só dobro a mim, com meu jeito assim, que acabe o meu sofrer Falta eu sinto de um bem, que falsa me faz um contor Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida sem a canção Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer O jodó pra mim, com meu jeito assim, que acabe o meu sofrer Olha aí gente, agora tu vai chamar o pessoal que estiver aí pra vir até aqui E você vai, peraí, já se despede você Vem aqui, e o bandezinha depois vai, aí, o microfone ali Vem aqui, você se despede e chama o pessoal que estiver aí Quem cantou, quem não cantou, vai Obrigada internautas pela audiência, obrigada pela paciência Ficamos aqui ao vivo e a cor para vocês, para levar alegria Mas com poucos artistas, infelizmente, nós vamos terminar esse programa mais cedo E voltaremos, se Deus quiser, dia 4 de maio Para alegrar vocês, levar muita música, muita gente bonita Obrigada pela paciência, pela audiência E beijo pra todos, feliz Páscoa pro Brasil e pro mundo E pra todo mundo, ficam com Deus, um beijão E aí eu vou me, chamo o pessoal pra cá E eu vou me despedir Minha gente, minha gente querida Muito obrigado pela audiência e pela paciência Rapaz E se Deus quiser, até o próximo programa É, vamos estar aqui novamente Dia 4 de maio, que é no dia de sábado Se Deus quiser, obrigado vovô Amaral e toda a sua equipe Obrigado e obrigado Manezinho Obrigado Ale, obrigado todos os artistas que cantou, quem não cantou Obrigadão pela visita, Wanderlei Sousa É isso aí Eu vou cantar, o Luiz Gonzaga, encerrar o programa cantando Ação Preto Do Mi Menor, né? Aça Branca Vamos lá, então Eu perguntei a Deus do céu O tamanho de ação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que fornaia Em um pé de plantação Por falta d'água, até de meu lado Morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, até de meu lado Morreu de sede e meu alazão Foi longe de muitas réguas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Obrigado por mais esse programa E aí o bonezinho E aí o bonezinho